E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Último Zorrado, e é o seguinte aí, hoje a gente vai fazer a exploração em duas casas à noite aí, tá? A gente ia vir de dia, mas o Edinho, participante aí do canal, sugeriu pra gente fazer essa exploração dessas duas casas aí à noite. Vamos ver se a gente vai conseguir olhar as duas aí, né Edinho? Vamos dar uma olhadinha pra ver como é que tá por dentro das casinhas aí. Vai dar um ruim, né? A gente não sabe se é assombrado ou se vai ter alguém lá dentro da casa lá, né? Porque casa abandonada, nunca se sabe o que a gente pode encontrar, né Edinho? É verdade, mas vamos com cautela, né? Vamos de boa ali, vendo lá como é que tá. Às vezes o problema não é nem os espíritos, mas sim as pessoas vivas aí que podem fazer alguma maldade, né? É complicado, né? Mas confere junto com nós aí, deixa o like, é muito importante. Vamos acompanhar junto essa exploração dessas duas casas aí, abandonadas. Vamos lá, Edinho. Vamos lá, Edinho, bora, hein? Bora. Vamos lá, Edinho. Precisa que tá uma escuridão da pôr aqui, Edinho. Tá muito escuro, a lanterna não tá pegando muito bem, não, cara. Olha a casinha aí, ó. Essa é a casa, cara. Vem, Edinho. Vem, Edinho. Vem, Edinho. Será que nós temos que abrir essa porta aí, Edinho? Pra ver ela? Cara, vamos ver, Edinho. Porque da outra vez que eu passei aqui, Edinho, deu uma olhada, Edinho. Tinha uma janela aberta ali. Tá fechado, Edinho. Tá fechado, né? Tinha uma janela aberta ali, cara. Não sei se vai tá aberta ainda, Edinho. Não sei se ela vai tá aberta ainda, Edinho. Vamos lá, Edinho. Tá aberta, Edinho. Olha lá, Edinho. A janela aberta, Edinho. Caraca, Edinho. Olha, tem outra casa ali, ó. Ali pra cima, ó. Tem outra casa lá, ó. Mas a gente vai dar uma olhada aqui, mano. E, Edinho. Cuidado, E, Edinho. Vou entrar, Edinho. Vai entrar aí? Tá. Consegue entrar? Caraca, Edinho. Cuidado, Edinho. Se machucar aí, mano. Você viu como é que é, não? Tá merda, hein? Caraca, Edinho. Eu vou tentar entrar aqui, Edinho. Tá pouco. Pode conseguir? Segura aqui, Edinho. Pega o celular aqui, ó. Segura aqui. Caraca, Edinho. O que é isso? Quase. Quase não consegui entrar, mano. Será que não tem ninguém aí, Edinho? Não, tá vazio a casa. Peguei aí? Peguei, cara. Aí seria o que, Edinho? Seria um quartinho. Um quartinho? Aham. Provavelmente alguém vem... É? Vem ficar aqui um pouquinho, né, Edinho? Só pode. Tem um tijolão aí, alguém... Tem um tijolão aí. Usa como cadeirinha, né, Edinho? Pra subir. Provavelmente, ó. A casa é bem pequena. Aqui é a cozinha. A parte da cozinha. Aí, Edinho, deixaram aberta aqui, Edinho. A janela ali, ó. A janela aberta. Aí tá trancada a porta. A porta tá trancada. Mas aqui, ó. Aqui é o tipo de uma... Aqui é o tipo de uma... Uma madeirinha? Uma madeirinhazinha aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, Edinho. É, pessoal. Se tinha fogão ou coisa do tipo aí, já levaram embora, né? Aqui é ele. Aí, na sala. Alguém falou que não fez algumas necessidades, né? Na casa abandonada, assim, os caras... Você aproveita, né, Edinho? Já pra... Vocês mandaram que tava fazendo as coisas. Tem as bolinhas aí, Edinho. Tem as bolinhas aí, Edinho. Tem as bolinhas. Oxê. É, Edinho. Eu acho que quem deixou aí, futuramente, vem buscar aí, cara. Com certeza. Mas isso aqui, ó. A entrada é ali, né? É uma casinha bem pequenininha, né, Edinho? Com certeza que tudo que tinha uma... Tinha uma porta no canto ali. Com certeza. Um quartinho guardado. A entrada é por aqui. A sala, a cozinha. Aqui é os dois quartos. Os dois quartos aí, né? Os dois quartos só podem, né? Ué, parece ser tão grande a casa de fora, de fora, assim, parece ser tão grande, né? É, e aqui é pequena, né? É pequenininha. O guardado é pequenininha. Tá, mesmo? É, acho que a gente vai dar uma olhada na outra casa ali. A gente não conseguiu entrar pelo outro lado ali. Mas a outra é maior, né, Edinho? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na outra também. Vamos lá, vem, tá? Vamos pular de volta isso aí, Edinho. Vamos lá, peraí. É pequenininha. Imagina o que vem aqui, por favor. Fazer o que eu sei. Mas ainda é ruim, Edinho. Parece que tem alguém... Oi? A sensação é minha ruim, né? Ó. É? Vai pro celular. Vou pegar aqui. Galerinha. Essa aqui é fácil, né, Edinho? Não é fácil não, Edinho. Não é fácil não, cara. A gente vai tentar olhar outra casa ali, cara. Cara. Tá um breu da porra aqui, Edinho. O celular não tá... O... A lanterna não tá carregando muito boa, não. Ó, essa é outra casa aí, cara. Deixa eu ir explorando aí. E aí, Edinho. Aí, Edinho. O poço aí, Edinho. Parece um poço. Um poço do chamado. Um poço do chamado. É. Aí, Edinho. Mas tá tudo fechado aí, Edinho. Tá. E aí, Edinho, o que que é aí? Acho que aí é uma lavandeirinha, né? É que tinha uma lavandeirinha. Oi, Edinho. Parece que tá aberto aí, Edinho. Aqui tá aberto. É, parece que alguém já conhece esse lugar aqui, hein? E vem explorar meio que... A noite aí também, né? Pra dormir ou usar droga, sei lá. Ó. É que tem ninguém ali? Não. Vamos entrar? Vamos entrar aí? Vamos ver. Vamos ver, Edinho. O gaúcho é macho mesmo, cara. Cheio. Gaúcho é macho, Edinho. Aliás, se vocês verem alguma coisa aí, depois vocês comentam aí. Tem até geladeira aí, Edinho. Tem até geladeira aí, Edinho. Tem até geladeira aqui, hein? Tem até geladeira aí, Edinho. Ó. Aqui é o quarto. Aqui é a parceira da cozinha. Onde nós entramos. Isso aí é um quarto, Edinho? É um quarto. Licença aí, né? Licença aí. Se ele é pai do quarto. Caramba. Cada casa tem uma história, né, cara? De pessoas, né? Passaram aqui... Mas casa bem... Bem boa, né, cara? É, bem boa. É a pena que tá... Tá abandonado. Tá abandonado desse jeito, né, Edinho? Tem uma cama, Edinho. Tem a cama aí, Edinho? Tem uma cama de solteiro. E aí, Edinho? Então vem alguém dormir aí, Edinho. Olha aqui, ó. Vamos ver. Então, a parede deve ser chateado. Tem uns potinhos de veneno aqui. Aí, pessoal. Alguém vem tirar o cochilo aí. Não sei quem, né? Tomara que não apareça, Edinho. Pois é. É, Edinho, esse aqui já é o segundo vídeo que... A gente grava. E parece que tem gente, né? Pois é. Tipo, né? Leva a sorte que não tem ninguém, doido. Será que, né? Aquele vídeo lá da estação... Da estação do trem, né? Parece que esse tipo, assim, é desocupado, mas... Tipo, alguém que ache esse lugar... Tem até uma toalha aqui do lado, aqui, ó. Atrás da porta, aí, ó. Acho que alguém já... Alguém, Edinho. O poço, ó. O poço tá aberto lá. Pois é. Então alguém usa esse lugar, Edinho, pra dormir e tomar banho. Com certeza. E... E morar aí, às vezes, né? Sim. Ele não sabe se é morador de rua também, né, Edinho? Ó, aqui, ó. Com certeza, aqui, ó. Tá cheio de copô aqui do lado, aqui. Aí, vou nem filmar aí, mas... Aí o cara faz a necessidade dele, aí, ó. Não sei quem vem aí, né? Se vem alguém... Provavelmente não é o dono daqui. Antes do quarto é outra cama, só que tá sem cama, colchão. Uma mesinha. Ah, tem até uma mesinha pequenininha, Edinho. Aqui tem uma mesinha. Um quartinho pequenininho. Achei um quarto aqui de alegria e lança. Um quarto infantil. Caraca, Edinho, que doideia, Edinho. Que doideia, Edinho. Gança da cança. Aí tem um... Ah... Isso aí é alguma coisa de religião, pessoal, que era católica, Edinho. Católica, né? Gança da cança em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Pessoal, aí acho que quem deixou, quem tá tomando conta aí, tá... Deixar esse... Só esse aí pra tentar... Essa casa aqui é um pouquinho maior, né? Tem três quartos, tem sal, tem banheiro e tem cozinha, né? E tem umas camas aí, Edinho? Tem umas camas aí, Edinho. Será que a geladeira ali não tem nada, não é, Edinho? Vamos ver. Vamos ver, vai que tem... Vai que tem garrafa de água aí. É, Edinho. Vamos ver se alguém... Tem umas pratinhas ali, suja. Tem umas pratinhas ali. Se tinha, alguém já... É, uma coisa que tá parada pra sempre, a geladeira do modelo antigo, né? Bem antigua, né, Edinho? Aham. Aquelas geladeiras... Antiga mesmo, cara. Esse mesinho aqui. É, pessoal, a princípio é isso, né, cara? É. Na casa aí, a gente explorou duas casas aí. A gente não encontrou... Praticamente... Ninguém, né, Edinho? Um habitante. É, pessoal, a princípio a gente não encontrou ninguém, né, Edinho? É. Estamos na casa aí, né? A gente deu uma olhada boa aí. Estamos na casa ainda. Parece que tem alguém dormindo aqui nessa casa aqui, Edinho. Nessas duas casas aí. Tem ali, tem um colchão ali, tem uma toalha, tem uma coberta, o vaso já foi usado, né? É, o vaso já foi usado. Alguém ainda tá utilizando na questão da água do poço ali, né, Edinho? Também. Edinho. Vamos vazar? Vamos. Porque vai que alguém que... O cara que tá tomando conta disso aqui aparece aí, né? É, nós estamos fechando. E vocês viram aí, tem a cama ali, tem a coberta lá. É. Isso aí lá, né? Vai que o cara aparece. De surpresa nós fomos. Aqui, ó. E é o segundo vídeo que nós grava, igual lá na estação de trem. É. Não tinha ninguém. E daí, tipo assim, tinha as coisas do cara lá, né? Se você viu aí, dá uma olhada depois aí. E daí a gente gravou, foi lá e tal e nós vamos lá embora, né, Edinho? É, porque na verdade, lá também tem um aviso pra nós vazar o pico aí que não tinha ninguém lá, né? Cai fora, né, Edinho? Cai fora. Mas aí, pessoal, você gostou do vídeo, né, Edinho? O que você achou aí, Edinho? É, mas eu achei legal, né? Dá pra nós procurar mais lugares pra explorar aí, pra ver, né? É legal, cara? Show de bola fazer isso. É, tem um galpão abandonado, Edinho. A gente vai gravar de dia aí. Dá pra nós vir mais cedo aí gravar um galpão também, né? Que é grande também. A gente sabe como é que tá a estrutura do lugar. É bom gravar de dia, né? É bom gravar de dia aí. Qual caso assim, a gente espera encontrar gente, pessoas vivas, né? Talvez aí algo sobrenatural ou paranormal, sei lá, né? Algum coisa, algum vivo mesmo, né? Vamos correr. É, Edinho. Se vocês viram alguma coisa aí no vídeo aí, que a gente não tenha visto aqui pela câmera do celular aí, comenta aí embaixo aí, beleza? Deixa o like. Vamos lá, Edinho. Vamos embora. O dono proprietário apareça em segundo lugar. Valeu, pessoal. Boa noite. Até a próxima aí, Santos. Espero que tenham gostado do vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri